MÚSICA Antes de começar o vídeo, gostaria de apresentar o nosso projeto de crowdfunding no Apoia-se. Lá vocês podem fazer doações para que o Conexão Randômica continue a fazer vídeos. Coragem! O episódio começa na Ilha Muir, onde Moira estava cuidando do Morpho. Para quem não se lembra, ele quase foi morto pelas sentinelas. E depois foi controlado pelo Senhor Sinistro. Sabe que para ser um X-Man precisa mais do que uma noite de sono? O quê? Ter a pele azul? Ou um óculos moderno? Tudo bem. Nas temporadas anteriores, o cabelo de Morpho era preto e agora parece castanho. Essas indústrias IDEX não existem nos quadrinhos, mas existem na vida real. E por coincidência, ou não, ela foi criada dois anos depois da primeira exibição desse episódio. Finalmente seus rolos de Micron estão prontos, Bill. Tá bom, eu vejo isso. Ficou parecendo que Micron é um metal, mas na verdade é uma unidade de medida menor que um milímetro, chamada aqui no Brasil de micrômetro. E não posso deixar de falar do clássico número de telefone fictício, que começa com 555. E dos celulares antigos, que eram gigantes e com antena. Essa tradução ficaria melhor se fosse dita como Objetivo Concluído. Na mansão, Xavier manda os X-Men se reunirem urgentemente. É uma maneira especial de dizer um sebo nas canelas. Sebo nas canelas, além de engraçado, ficou bem adaptado. Tem o mesmo sentido da expressão em inglês. Tempestade aparece com a mesma roupa do episódio do Juggernaut. Lembrando que Morpho também aparece lá. Não era o que estavam esperando, certo? É, professor. Com certeza não. Eu não entendi. Segundo o Gambit Vampiro, vocês viriam na semana que vem. Nessa dublagem, ficou parecendo que Xavier e Jim fizeram uma festa surpresa para comemorar a própria chegada. Em inglês, Scott fala que se a festa era para Gambit e Vampira, eles fizeram antes da hora. Mudaram o dublador do Morpho nessa temporada. Morpho parece que não guarda rancor por Scott, que mandou a equipe fugir e deixar ele para trás. Os X-Men ficam sabendo do roubo na fábrica e que o Exército está investigando. Em inglês, eles não falam nada de impermeabilidade. Só falam que o polímero sintético tem grande utilidade em combate. Xavier decide investigar e Wolverine chama Morpho para acompanhá-lo na missão. Ele começa a fazer alguns trocadilhos, enquanto se transforma em John Wayne, um ator muito conhecido pelos filmes de faroeste, em Strong Guy, membro da X-Factor que falamos na parte 11, e depois, um cientista randômico. Essa tecnologia dos X-Men está muito avançada. Eles têm até um drone stealth. Após analisar o local, Morpho usa seus poderes para enganar um dos guardas. Ao invés de falar, é como andar de bicicleta, ele falou melzinho na chupeta. A equipe de dublagem estava afiada na zoeira, hein? Eu sempre soube que você iria voltar. Não vai ficar cheio de coisa comigo, vai? Eu estou cheio de coisas? Cheio de coisa. Morpho pergunta se Wolverine vai ficar sentimental, mas ele mantém a pose de rabugento. Wolverine descobre com seu olfato que sentinelas estiveram ali, mas esconde a informação do Morpho. Enquanto escapavam, Morpho vê a pegada da sentinela e relembra de seus traumas. Você sabia? Sabia. Não me proteja! Ou estou no time, ou não estou! As sentinelas são nossos piores pesadelos vírus. Pensei que tivesse eliminado todo o incêndio. Eu só acho que tem inimigos bem mais perigosos que sentinelas por aí. Xavier acreditava que todas as sentinelas haviam sido destruídas, e não sabe quem está criando mais delas. É o momento para o Master Mode renascer. Esse meu novo corpo tem uma força superior ao antigo, com um revestimento que é indestrutível. O mesmo que eu usei para criar uma nova geração de sentinelas, para substituir os que eu perdi. O rosto do Master Mode ficou todo vermelho nessa cena. Além disso, sua voz não está mais robotizada como era antes. Eu dou as ordens agora. Aqui ele fala que já usou o polímero nas sentinelas. Mas em inglês, ele fala que vai usar só depois. Veremos que as sentinelas não parecem mais resistentes. De novo, os dubladores se complicam para falar esse nome. Em inglês, eles pronunciam Gairick. E me tragam um mutante que destruiu o meu corpo. O mutante que destruiu o corpo dele foi Xavier, com a ajuda de Magneto, no fim da primeira temporada. Mas ele vai pagar muito caro. Mais um episódio que a voz do personagem muda do nada. Acho que o dublador não fez aquela fala, e colocaram outra pessoa para fazer de última hora. Morpho fala para Xavier, que está preparado, e que não precisa ser protegido. Xavier não consegue detectar a presença das sentinelas, pois elas não têm mentes. Caramba, Morpho estava com tanto medo, que as sentinelas nem consideraram ele como ameaça. Morpho fala o nome de Morpho em inglês aqui. Enquanto Morpho se desculpa com a equipe, Fer acessa as informações das sentinelas destruídas para descobrir onde estão levando Xavier. E essas coordenadas zoadas? Era comum colocar em qualquer número para indicar coordenadas, mas não faz nenhum sentido aquele oito ali. E muito menos uma coordenada que tem a norte e sul ao mesmo tempo. Por curiosidade, você pode saber as coordenadas corretas da mansão, segundo os quadrinhos, se digitar em Xavier School, New York, no Google Maps. E é claro que não vou deixar de falar do lendário disquete. Parece até que o Morpho voltou só para substituir a Jubileu. Tresk e Gairik aparecem vivendo juntos em um local isolado. Graças a sua falta de controle sobre seus robôs, teremos que passar o resto da nossa vida escondidos nessa selva. Era você quem queria sequestrar o Kelly. Por isso estamos aqui. O grande chefe era perfeito. Me ponha no chão! É uma ordem! Ignoramos ordens humanas e só obedecemos o grande mestre. Grande mestre? Logo depois, os X-Men chegam. Saia! Saia! Que fala improvisado e sem emoção, perderam a oportunidade de mandar um show satanás? Show satanás! Show satanás! As sentinelas levam Trask e Gairik, deixando os X-Men confusos sobre quem mandou sequestrar Xavier. Eles são prisioneiros dos sentinelas como outra pessoa. Mas, então, se não foram eles, quem foi? Acho que já vamos descobrir. Enquanto isso, Morpho tenta extrair mais informações da sentinela. Mais uma corp é nada. Eles estão procurando o professor no lugar errado. Eu não sei como ele vai encontrar o lugar com só meia coordenada. Ao invés de avisar os X-Men, ele decide ir ao local sozinho. Desses dois traidores, eu não quero nada, só a força escrava. Mas de você, professor, eu quero alguma coisa muito mais pessoal. Eu quero a sua mente. Ele quer fazer um link cerebral com Xavier, usando seus poderes para exterminar todos os mutantes. Você é louco, grande mestre. Um robô não pode ser louco, professor. Essa é uma falha humana. Os X-Men, então, começam a atacar as sentinelas para salvar Xavier. Impressionante que sempre conseguem se beneficiar do ponto fraco da tempestade. A sua claustrofobia. Morpho, então, chega para salvar o dia. Ele mostra todo o seu potencial, se transformando em Omega Red, em Sasquatch, aquele membro da Alpha Flight que mostramos na parte 3, e já emenda a transformação em Anjo, com uma de suas roupas antigas. Depois, ele ainda se transforma em Longshot, personagem do Mojo Vesto que mostramos na parte 4. Ele atira em uma estalactite que perfura a Moldemestre. A explosão faz com que a caverna desabe, mas os X-Men e os outros humanos conseguem escapar. Apesar de agradecerem sua ajuda, Morpho decide voltar para ele moir e continuar o tratamento. Mais uma adaptação meio zoeira aqui. Ele na verdade pergunta se parte da caverna caiu na sua cabeça. A parte da frente da máscara de Wolverine aparece de outra cor nessa cena. Esse episódio, apesar de interessante, é um pouco bagunçado. Enquanto o Xavier parece ter um pesadelo, um Vortex aparece no céu. Teve uma troca esquisita de cena aqui, e eu já nem sei mais se é noite ou é dia. Os raios do Vortex entram nos quartos dos X-Men, que aparecem de pijama, menos Ciclope. Será que ele dorme com essa roupa? Eles veem coisas ainda mais estranhas lá fora. É isso aí, Danico. Acorda pra cuspir. Acorda pra cuspir. No original, ele também zomba de Wolverine, perguntando se a vida não é especial. Uma sentinela surge e captura Jubileu. Ao atacar, a cabeça de Xavier aparece na sentinela. Isso é bizarro, mas essa cara de susto da Jubileu é mais bizarra ainda. Não. Por favor. Pra longe! Não! Não necessariamente deixar tudo escuro deixa um claustrofóbico com medo. Pelo que parece, tudo era um pesadelo de Xavier, com ele perdendo todos os seus X-Men. Por que não podemos acordá-lo desse pesadelo? Como uma leve confusão pode causar tudo isso? Apesar de não mostrar nesse episódio, nem nos anteriores, Xavier sofreu uma pancada na cabeça, e ficou, como Wolverine diria, de miolo mole. O professor parece não sentir nenhuma dor física, mas continua enfraquecido. Como se estivesse sob uma poderosa hipnose, e sua mente informa que está gravemente ferido. Xavier tem um sonho em que vê sua mãe, Sharon Xavier. Ele também vê os X-Men, tranquilos, num mundo sem problemas, como se fosse o paraíso. Estar com vocês, com todos vocês, sem mais lutas, seria tão tranquilo. Muitos personagens conhecidos nessa cena. Além da mãe de Xavier e os X-Men em roupas de banho, vemos a X-Factor. Apesar da Polaris estar com cabelo ruivo, ao invés de verde, e Lupina também estar mal caracterizada. Também conseguimos ver Lilandra, e personagens que já foram X-Men, como Colossus, Homem de Gelo, Noturno, e forçando um pouco a barra, dá pra dizer que esse é o anjo. Mal caracterizado, como alguns outros personagens. Então vemos a projeção astral de Xavier sendo chamada por uma voz até o vórtice. No caminho, Xavier começa a ouvir a voz de Dean. Eis que o vilão desse episódio surge, o Rei das Sombras, aquele que mostramos na parte 3. Xavier então lembra de 20 anos atrás, quando esteve no Egito. Lá, ele conheceu Tempestade, que furta sua carteira e o faz encontrar com o Rei das Sombras. Usando crianças para roubar? Não, não concordo com isso. A garota pensou que fosse um humano. Geralmente não rouba um amigo mutante. No desenho, é implícito que o Rei das Sombras é um mutante. Nos quadrinhos, ele é uma manifestação da maldade humana, que vem a possuir diferentes hospedeiros. Quando Xavier o encontra, ele está no corpo de Amal Faruk, o mutante que coordenava o crime na região. E por falar nisso, a aparência dele lembra o Rei do Crime, das histórias do Homem-Aranha. Já no desenho, o Rei das Sombras está em um corpo que parece ser do humano Jacob Rice, um personagem que também foi receptáculo dele nos quadrinhos. Xavier lembra de sua batalha contra ele no plano astral, local onde prendeu o Rei das Sombras. Assim como nos quadrinhos, Xavier diz que foi o primeiro mutante maligno que conheceu, e assim notou que precisava proteger o mundo. Então formei os X-Men. Meus X-Men! Legal que mostra a evolução de todos, menos da Jubileu. Todos aparecem com o uniforme antigo, o Wolverine com a máscara mais simples, o Homem de Gelo parecendo um boneco de neve com botas, e pela primeira vez no desenho, mostram que o Anjo foi um membro dos X-Men. Aqui mostra um treino do primeiro grupo de X-Men. Anjo aparece com outra roupa antiga. Homem de Gelo e Jean já aparecem com as roupas que conhecemos. Depois, mostram os X-Men atuais, e lá está o Anjo de novo, já transformado em Arcângel. Não! Eles morreram! E o seu sonho foi destruído! Rei da Sombra senta convencer Xavier que os X-Men morreram no mundo real, para que ele desista de lutar. A distração que ele comenta foi a pancada na cabeça que falaram no início, mas o desenho não mostrou. Logo depois, Xavier levanta da cama, mas ele está possuído pelo Rei das Sombras. O Vórtice reaparece, e começa a influenciar os outros X-Men, que estavam dormindo. Eu acho melhor que isso não seja uma piada. Você que é uma piada, o Peludo! Os alarmes apontam para a área dos dormitórios, mas curiosamente não há nenhuma evidência física de intrusos ou perigo por lá. Como esse alarme foi acionado? Será que ele ligou sozinho, ao notar um perigo que nem material era? Estou captando uma forma de vida alienígena, aqui, nesta sala. Forma de vida alienígena! Na dublagem fala um alienígena, mas não é bem isso. Significa algo que não pertence àquele local, mostrando que alguém é de outro país, ou no caso do Rei das Sombras, de outra dimensão. Depois de revelar que está no corpo de Xavier, as ilusões do Rei das Sombras desaparecem. Em inglês, ele fala o verdadeiro nome de Tempestade. Desconfio que o pessoal da dublagem não sabia o que era Ororo. Vamos, professor! Responda! Professor, eu sei o que fazer! Dean, então, entra no plano astral e vê Charles confinado numa prisão. Enquanto isso, o Averine tem uma brilhante ideia. Eu sugiro acabar com o Rei das Sombras. Você enlouqueceu! Tirem ele daqui! Os poderes de Dean e Xavier conseguem destruir a prisão, para a desespero do Rei das Sombras, que volta ao plano astral para atacá-los. Destaque para a cara de preocupação dele. Agora devo fazer os dois sentirem a solidão joizinho na esfera astral. A noite eterna, sem calor, sem sabor, sem vida, mas sem morte. É uma ideia similar, mas a fala está um pouco diferente da original. Xavier e Dean criam um tipo de armadura psíquica. Ele já havia usado algo parecido na saga da Fênix. Nos quadrinhos, ele luta contra o Rei das Sombras usando essa armadura. Apesar de já ter um corpo no plano astral, o Rei das Sombras também cria um avatar. E as coisas ficam mais nada a ver quando Xavier tira um sabre de luz. Nessa cena, a espada de Xavier, que era para ser azul, aparece amarela. Xavier e Dean combinam seus poderes de novo, e empurram o Rei das Sombras em direção ao Redemoinho. Mas ele tenta levar Dean junto com ele. Agora eu fico pensando, por que o Rei das Sombras aprisionou Xavier? Podia ter tacado ele logo no Redemoinho. A mesma cena do Vortex apareceu no início do episódio, só que agora é de trás pra frente. Bem que eu achei aquela cena esquisita. O Rei das Sombras nos fez lembrar que só com a eterna vigília é que se mantém longe o poder destrutivo. Ele me forçou a relembrar por que eu formei os X-Men. E por que lutamos por nossos ideais e para nos defender. E em resumo, minha meta. E por isso, eu sempre serei grato. Bom, e isso é tudo pra esse vídeo. Mais um episódio fascinante de Duas Partes está por vir, então fique ligado. Também faremos um vídeo para explicar o Apoia-se, e mostrar que não é meuzinho na chupeta fazer esses vídeos. Até a próxima!